Este é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 19 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha que coisa curiosa, né? Após o mandado de prisão do Putin, emitido pelo Tribunal Penal Internacional, pela corte de Haia, a Rússia agora se colocou à disposição para negociar a paz. Olha que coisa, né? Tanto Lavrov quanto a sua porta-voz, a Zara Hova, repetiram a mensagem de que a Rússia está pronta para negociações sérias para a paz e resolução do conflito de forma diplomática e coisa e tal. É lógico, não tem nenhuma chance disso acontecer, mas isso mostra exatamente o tipo de problema que gerou para a Rússia esse tipo de coisa. É o que eu falo. O problema não é o Putin. O Putin vive na Rússia bem o resto da vida dele, mas aí o subordinado do Putin já não tem tanta facilidade assim. Aquele cara que está lá embaixo na pirâmide de comando do Putin, ele olha para isso e fala Caramba, se eu continuar obedecendo esse cara, daqui a pouco eu estou limitando a possibilidade dos meus filhos estudarem no exterior ou de eu fazer alguma viagem para o exterior. E esse cara não é nenhum milionário na Rússia e coisa e tal. Então esse é o grande problema do Putin com esse pedido de prisão. Isso coloca pressão não no Putin em si, não na cúpula do governo russo, mas no pessoal mais embaixo. E no final das contas, a cúpula do governo russo, inclusive o Putin, depende da obediência desse pessoal para continuar no governo lá na Rússia. E justamente tentando distrair a atenção do problema, ontem o Putin, ou alguém muito parecido com o Putin, um sósia, um dublê de corpo, visitou a Crimea e Mariupol. Então, encontrou algumas pessoas na rua, bem pouca gente, é verdade, e lógico, não era pessoa do povo de verdade. Eles jamais fariam isso de criar um encontro com pessoas de verdade, porque sabem que as pessoas iriam protestar, iriam reclamar. Então colocaram meia dúzia de pessoas ali. A viagem claramente foi arranjada às pressas, dá para ver alguns improvisos ali durante a viagem. E a gente vai ver também o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, o criminoso de guerra russo, ele vai explicar para a gente como que você distingue o Putin dos sósias do Putin. Foi claramente uma grande distração arrumada pelo Putin, justamente para tentar tirar a atenção do povo russo dessa questão do bandado de prisão. Em Nova Karóvica houve uma grande explosão e um colaborador russo foi morto na cidade. São dois eventos independentes. Aparecem mais imagens de grandes filas de blindados e carros de combate ucranianos em direção a Barmut. E o Prigogin inventou uma história maluca que a contra-ofensiva ucraniana já vai começar e vai ser em cinco direções diferentes. É isso aí, cinco direções diferentes, inclusive uma contra Belgorod, dizendo que os ucranianos vão invadir Belgorod e vão invadir aqui a região da Rússia. É lógico, essa história toda faz todo sentido. Por quê? Porque ele diz depois o seguinte, a Rússia precisa se preparar para defender, para defesa. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele não consegue mais avançar aqui em Barmut. Chegou no cúmulo da capacidade dos russos ali. Não tem mais como avançar, é melhor agora preparar para defesa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Luciano Halu, SMX e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o primeiro ponto foi justamente a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Russas, a Zara Hova, que falou que a Rússia está pronta para propostas do Ocidente e da Ucrânia em relação a definições, a resoluções diplomáticas do conflito. Mas só é possível chegar a uma solução desse conflito removendo as sanções e as causas penais, as ações penais em corpos internacionais contra a Rússia. Ou seja, o que eles estão dizendo é vamos conversar paz e coisa e tal, é só tirar as sanções e tirar coisa e tal. Não vai dar em nada isso. Mas isso aqui é um recado claro. Isso doeu no governo russo muito mais do que o pessoal esperava essa história. Tanto a Zara Hova falou isso, como o próprio Lavrov também reforçou essas palavras. Estão querendo agora negociar a paz. Já há muito tempo que a Rússia quer isso. Mas eles esperavam que o Ocidente fizesse a iniciativa, porque enquanto o Ocidente está tomando a iniciativa pela paz, é bom para os russos. Agora, com essa decisão da Corte Penal Internacional, não vai ter mais paz. O Macron não pode ligar mais para o Putin. O Olaf, Schultz não pode mais falar com o Putin. Ninguém mais pode falar com o Putin. Acabou. O Putin agora é um páreo internacional. E daí, agora, eles querem voltar atrás, querem negociar, querem tentar alguma coisa. Não vai dar em nada isso, mas mostra a fraqueza dos russos, essa disposição deles repentina de conversar de paz. E outra coisa muito curiosa que aconteceu foi esse sujeito aqui, que parece muito com o Putin, andando lá na região da Crimeia, ocupada pela Rússia. Isso aqui foi em Sevastopol. Ele andou com um monte de segurança, com o pessoal da igreja ortodoxa e coisa e tal. Tem várias imagens que foram liberadas. Eu não vou mostrar todas, porque basicamente mostra a mesma coisa. Aqui, ele visitando uma obra de uma escola de arte no centro lá de Sevastopol e coisa e tal. Sevastopol, vocês sabem, é essa cidade aqui na Crimeia, né? Aqui é uma das maiores cidades aqui na Crimeia, se não a maior cidade na Crimeia. E é onde os russos têm também uma base naval muito grande aqui, né? Aí, depois de lá, segundo dizem, ele pegou um helicóptero da Crimeia, desceu em Mariupol, lá ele pegou um carro e ele foi guiando até Mariupol a partir do aeroporto, passou por vários distritos lá da cidade, conversou com alguns locais aqui, tem ele conversando com a população. Curiosamente, à noite, ele foi à noite lá, provavelmente para poder controlar quem é que ia falar com ele, né? Se ele fosse durante o dia, corria o risco dele encontrar pessoas realmente, de verdade, não atores contratados pelo Kremlin. Enfim, falou com alguns residentes ali na rua, né? E também foi num... Como é que é isso daqui? É o Conservatório de Mariupol, Orquestra Sinfônica de Mariupol, alguma coisa assim. Uma casa de música lá em Mariupol, né? E foi lá, ficou um tempo, coisa tal, viu como é que estavam as situações. E é lógico, isso daqui é uma grande forma de você distrair a atenção do mandado de prisão. Como eu falei para vocês, o grande problema para o Putin no mandado de prisão é lógico, ele próprio, né? É muito difícil. A cúpula do governo russo é meio imune, né? Isso daí não faz tanta diferença assim. Agora, por quê? Porque eles são ricos, eles estão bem na Rússia, eles têm dinheiro pra caramba lá. Agora, essa pirâmide hierárquica deles se assenta em outros intermediários, em burocratas, em oficiais e coisa e tal, que não estão tão bem de vida assim, que gostariam que os filhos estudassem no exterior, que gostariam eles mesmos talvez de viajar para o exterior. E esse pessoal começa a ficar com medo agora, uma vez que o Putin já está condenado, já está com um processo tão grave nas costas, qualquer um que obedeça a ele, corre o mesmo risco no futuro. Todo mundo sabe como são os tribunais pós-guerra, né? Então, isso que é o grande problema. Por isso que o Putin fez essa viagem, justamente, ou por isso que o Putin mandou o sósia dele fazer essa viagem, justamente para tentar distrair a atenção do povo russo. Ele sabe que isso daqui não engana ninguém no Ocidente, não engana ninguém na Ucrânia, mas lá na Rússia, pelo menos, é um fato novo, uma distração, alguma coisa assim, né? E algumas pessoas começaram a apontar aqui, óbvio do óbvio, que o pessoal que estava ali, os supostos populares que falaram com o Putin aqui, é todo mundo agente do FSB, coisa e tal. Esse lugar aqui é Mariupol mesmo, tá? O pessoal já identificou aqui essa praça, realmente é lá em Mariupol, numa região que os russos construíram prédios novos ali, justamente em cima das ruínas dos prédios que eles destruíram, né? Eles destruíram um monte de prédios ali, construíram prédios novos na região, estão vendendo isso como se fosse uma coisa muito boa, tá vendo? A Rússia construindo prédios novos e coisa e tal, sendo que, na verdade, são prédios que eles próprios destruíram naquela região aqui. Mariupol fica aqui, né? Enfim, é óbvio que o Putin não se encontra com população de verdade, ele sabe que ele corre o risco de, no mínimo, ser vaiado, ou alguém gritar com ele, ou fazer coisa pior. Então, todo mundo que você vê como Putin é agente do FSB que tá ali disfarçado de multidão, né? Aqui dá pra ver a escuta no ouvido do cara. O Dmitry traz aqui o avatar do Putin, né? O sósia dele foi visitar os apartamentos recém-construídos em Mariupol, mas ainda pegou o pessoal fazendo as coisas às pressas lá, né? Porque tiveram que arrumar todas as pressas pra essa viagem do Putin, né? Eu não sei não, eu não sou especialista em construção de apartamento, mas eu diria que tem um problema com esse teto aqui, eu não sei dizer exatamente qual que é, não. Isso daqui saiu da filmagem. A coisa foi que foi feita tão às pressas lá pelo pessoal na Rússia, essa viagem aí do blê do Putin, que acabou pegando uns problemas lá da construção dos prédios novos lá em Mariupol, né? Lógico, imagina a qualidade desse tipo de coisa, né? Tudo feito às pressas, pro motivo de propaganda. É basicamente um prédio Potenkin, né? E o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, o criminoso de guerra russo que ajudou o Putin a conquistar Donetsk, ele tá muito chateado com o Putin, porque ele diz aqui que não, que ele foi estar passeando lá na Crimeia e resolveu inspecionar complexos arqueológicos, históricos e coisa e tal. Ele tinha que ir pra linha de frente, tinha que ir pra onde estão as tropas, né? Não sei o que lá. Ele deveria ter feito isso desde 2022, mas ido onde tá as tropas mesmo, não ficar vendo o museu na Crimeia e coisa e tal. Enfim, criticou muito o Putin, né? E a questão toda é, isso aqui, será que é o Putin mesmo? Tá todo mundo levantando essas dúvidas. E o próprio Strelkov, num outro vídeo, antes, ele explica como que você diferencia o Putin verdadeiro do Putin falso. E é provável que, esse aqui, ele é um cara que conhece o Putin, conhece pessoalmente o Putin, né? E ele fala o seguinte, como é que você distingue eles? Tá perto de outras pessoas? Não é o Putin. O Putin não chega perto de ninguém. Você pode ver, quando você vê aquela mesa grande, com um monte, uma mesa enorme, com as pessoas sentadas num lado e o Putin lá do outro lado, ali pode ser o Putin mesmo. O Putin faz assim, ele não fica perto de nenhuma pessoa. Mesmo os assessores próximos, mesmo o pessoal do governo, ninguém chega perto do Putin. Ele conta o caso aqui do Natal, que o Putin, no Natal, ele foi sozinho numa capela do Kremlin pra orar, e até os padres estavam com medo de chegar perto dele lá. E daí, esse é o Vladimir Putin real. É o cara que você não vê com ninguém perto. Se tem outras pessoas perto, não é o Putin real. O que ele fala aqui é que pode até ser que o Putin estivesse lá mesmo, tá? Ele tava ali perto. Ele só não era esse cara aqui. Esse cara aqui não é o Putin, porque tem pessoas perto dele, né? Isso que eu tô dizendo não sou eu. Quem tá dizendo é o Igor Strelkov, que é muito próximo, muito ligado ao Putin. Agora não, tá? Agora, desde o voo MH17, eles brigaram e coisa e tal, e o Igor Strelkov caiu meio que em desgraça. mas eles já foram muito ligados. Ele já foi um cara de muita confiança do Kremlin, né? E curiosamente, tem uma foto de um outro ditador passeando em Mariupol também. Exatamente em 15 de dezembro de 1941, Hitler foi a Mariupol depois das tropas alemãs já terem conquistado a cidade na época e coisa e tal, e ele foi lá. E dizem alguma coisa, muitos historiadores e contemporâneos dizem que foi justamente naquele momento que o Hitler percebeu que a guerra estava perdida. Será que essa iluminação também chegou ao Putin? Na verdade, o Putin já sabe que a guerra tá perdida há muito mais tempo, no final das contas. A questão toda, esse tempo todo que ele tá sacrificando vida de russos e de ucranianos, é justamente uma tentativa dele de se sair bem politicamente dessa história. A guerra falhou em três dias. O fato de ele não conseguir tomar a Kive rapidamente já deu a falha dele, já indicava que ele não tinha capacidade de atingir os objetivos dele nessa guerra. Tudo que ele tá tentando desde então é uma saída honrosa. E agora não vai conseguir, porque agora com essa decisão do Tribunal Penal Internacional acabou saída honrosa, acabou rampa de descida, acabou qualquer coisa. Bom, teve uma grande explosão aqui em Nova Karrovka na área do Elevador de Grãos. Então, tem aqui umas imagens nessa região aqui de Nova Karrovka. Nova Karrovka, vocês sabem, fica aqui em Herson, no Oblaste de Herson. É a cidade aqui na margem à esquerda do Dnipró. E tem uma grande quantidade de tropas russas por aqui. Os russos fazem uma grande defesa dessa região, justamente porque aqui tem dois grandes pontos estratégicos para os russos. O primeiro é a própria barragem aqui, que seria um ponto que poderia ser usado para os ucranianos para estabelecer uma ocupação na margem esquerda aqui. Então, eles não podem deixar essa área desprotegida. E, além disso, é aqui também que tem o canal que abastece a Crimeia. Toda a água da Crimeia vem, na verdade, aqui desse canal, que começa aqui em Nova Karrovka e segue até aqui passando pela península e coisa e tal e abastece toda a região da Crimeia com água. A Crimeia tem poucos rios, perenes, pouca água, muito menos do que seria necessário para o cultivo e para as necessidades da região aqui. Isso aqui é uma imagem da explosão. Ali, a gente sabe que os ucranianos estão fazendo incursões do lado da margem leste e coisa e tal, embora não esteja certo se vai haver realmente uma frente por aqui, se os ucranianos vão tentar avançar nesse sentido, porque o Rio é realmente um obstáculo significativo por aqui. Ontem também os ucranianos atingiram uma base russa em Novotroitsk. Fica 100 quilômetros na retaguarda russa. O russa atingiu lá, tinha equipamentos e pessoal, destruiu essa base russa. Os ucranianos sempre fazem isso, sempre que sabem a localização, usam o Raymars e outras armas de longo alcance para atingir essas bases. Só que 100 quilômetros dentro da retaguarda russa significa que o Raymars não chega lá. O Raymars chega no máximo a 90 quilômetros. E mesmo os 90 quilômetros, é muito raro os ucranianos botarem o Raymars bem na beirada, bem na linha de frente, porque justamente seria arriscado perder esses equipamentos. A Ucrânia tem cerca de 20 Raymars apenas lançadores de foguetes. Então, é muito complicado entender o que houve aqui. Provavelmente alguma outra arma que a Ucrânia está usando já há algum tempo para atingir coisas de mais longo alcance. Bom, e outra informação que a gente teve também é que o Sergei Moskalenko foi morto por uma bomba plantada no carro dele também em Nova Karovka. Então, não tem nenhuma ligação com aquele outro acidente que teve lá. Mas esse cara era um empresário lá em Nova Karovka e ele era um colaboracionista, ou seja, ele começou a ajudar as tropas russas. Ele foi colocado como diretor dos centros de detenção lá em Nova Karovka e inclusive a suspeita que havia tortura nesses centros de detenção. Ou seja, o cara é um cara do mal e acabou sendo... Bom, tem cara de vilão mesmo, né? Enfim, e acabou resolvendo aí o pessoal lá, os ucranianos de Nova Karovka resolveram dar um jeito nele, plantaram um explosivo no carro dele. Teve um incêndio também em Belgorod não dá pra saber se foi alguma coisa além de um acidente pode ter sido só um acidente. Da mesma forma, uma planta química lá em Moscou tá pegando fogo uma planta química grande, próxima a Moscou que tá com um grande incêndio por lá também o mais provável é que seja um acidente, né? Mas já Moscou já pode ser algum ataque, alguma coisa aqui. Uma pessoa foi ferida nessa explosão química lá em Moscou, né? Bom, agora outra coisa curiosa é ver que tá havendo em toda a região ali da Ucrânia tanto na região ocupada pelos russos quanto na região controlada pelos ucranianos mesmo uma grande movimentação de tropas e blindados, né? A gente tem mostrado isso nos últimos dias, né? Mostramos uma grande quantidade de blindados e cargas saindo de Sinferopol na Crimeia indo para o norte aqui é Donetsk, a cidade de Donetsk essa grande cidade aqui que é um grande centro russo de apoio à linha de frente, né? Então dá pra ver aqui grande movimentação dos russos na cidade com blindados e coisa e tal isso é lógico durante a guerra sempre tem isso mas o ponto que o pessoal tá fazendo aqui é que isso tá muito mais intensificado nos últimos dias tem muito mais movimentação desse tipo nos últimos dias certamente a preparação russa pra ofensiva ucraniana, né? E ontem a gente mostrou já esse vídeo aqui de uma carreira de M-Raps, né? que são carros blindados, anti-mina em direção a Barmut então essa grande coluna aqui nessa direção e hoje surgiu um outro vídeo também de outra grande coluna de blindados ucranianos também em direção a Barmut se preparando pra avançar aí, né? Tudo indica que as preparações estão correndo com bastante velocidade, né? Isso daqui são reforços chegando a Barmut segundo estão dizendo isso daqui é em Chassiviar Chassiviar Barmut tá aqui Chassiviar essa outra cidade aqui que por óbvio tá sendo usada pelos ucranianos como base para a defesa aqui de Barmut, né? O Prigojin deu uma entrevista soltou um pronunciamento, né? dizendo que as perspectivas pra esse ano estão nebulosas e que os russos têm apenas um punhado de semanas pra se preparar para a ofensiva ucraniana ou de outro jeito vai ser muito tarde pra beber Borjomi Borjomi Borjomi, pelo que eu entendi aqui, o Dmitry tá explicando é uma água mineral lá da Geórgia muito famosa e coisa e tal que o pessoal bebe ela para questão curativa, né? pra você melhorar da saúde, né? quando é tarde demais pra beber Borjomi é porque os seus rins já foram destruídos então não adianta mais não tem mais salvação, né? e ele fala que nesse negócio é lógico, né? veja, ele é russo ele tá forçando aqui dizendo que não que a gente pode conseguir ainda e coisa e tal mas ele coloca que o mais importante é justamente os russos se prepararem agora na defesa concentrarem na defesa segurarem essa contra-ofensiva ucraniana, né? e ele fala também que vai ser em cinco direções essa contra-ofensiva a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui no Instituto Preciso da Guerra eles descrevem essa ideia do Prigojin mas justamente uma ideia de que a impressão que dá é que ele tá dizendo que, olha só vamos parar de tentar atacar de tentar avançar vamos começar a concentrar em segurar a defesa indicando que talvez ele realmente não consiga mais avançar em Barmut, né? Bom, antes da gente ver o Instituto Preciso da Guerra vamos dar uma olhada aqui na linha de frente mas eu adianto pra vocês teve pouca mudança aqui em Barmut novamente teve algumas tentativas russas em direção a Romov sem avanço os russos tentaram atravessar o rio Barmutivka aqui no norte e não conseguiram também foram repelidos pelos ucranianos teve tentativa de avanço pelo sul também e também sem sucesso, né? na região aqui próxima a estátua do avião os ucranianos fizeram uma contra-ofensiva e expulsaram os russos aqui diminuíram um pouco aquele avanço que os russos tinham conseguido nessa região aqui vocês lembram eu falei sobre isso ontem que a grande preocupação minha é justamente isso porque aqui é uma área que se os russos conseguissem manter se firmar nessa região aqui seria uma ameaça para o pessoal que está aqui para T-0504 e de fato ontem os ucranianos fizeram um grande contra-ataque nessa região aqui e voltaram os russos para a região da floresta que é por onde eles chegaram aqui, né? então ele já não tem uma posição firme aqui no sul de Barmut enfim está praticamente a mesma coisa não tem nenhuma grande mudança aqui em Barmut os russos continuam tentando avançar no norte também mas também sem sucesso tentaram tomar Griorivka também sem sucesso Orihovo Vasilivka também sem sucesso Zaliniansky eles chegaram a tomar alguns dias atrás enfim mas a situação aqui continua estabilizada também por aqui a questão mais preocupante como a gente falou é justamente aqui em Avdivka que os russos parece que ganharam realmente um pé lá em Krasnohorivka pelo menos uma parte da cidade dizendo que já está na mão dos russos e eles estão agora tentando atingir Stepov de novo aquilo que eu falei para vocês a situação é preocupante é ruim aqui em Avdivka tomara que eles não consigam avançar mais mas enquanto a parte sul aqui não conseguir avançar também não é preocupante para os ucranianos uma vez que ainda tem um monte de linhas de comunicação aqui é uma questão de tempo até os ucranianos retomarem aqui essa região e finalmente parece que teve tentativa ontem também de avançar sobre Vuledar mas não tiveram sucesso da mesma forma né finalmente lá em Kupiansk lá no norte teve também tentativa de avançar aqui mais para o sul aqui em Kupiansk Kupiansk a gente está falando dessa região aqui em Luhansk tem estado bem bem parada essa região aqui sem nenhum grande avanço os russos tentaram avançar aqui para Masjutivka mas sem sucesso também ontem né bom o Instituto Preciso da Guerra fala algumas coisas aqui interessantes fala sobre o ataque de drones que teve ontem fala sobre campanhas do Putin mas isso aí é menos interessante a gente já falou sobre essas coisas agora ele coloca aqui justamente que parece que o Prigogin está tentando colocar as condições informacionais para explicar o fim ou a limitação do avanço do grupo Wagner em Barmut ele recentemente falou com uma entrevista no dia 17 dizendo que as forças ucranianas estão preparando para lançar contra-ofensiva em sete direções separadas no Oblast de Belgorod na área de Kreminá em Barmut na cidade de Donetsk e em Zaporizia ou seja se o Prigogin estiver correto ele está dizendo que vai ter um ataque aqui em Barmut outra aqui em Criminá outra aqui em Donetsk outra aqui em Zaporizia e o mais incrível de todos um aqui em direção ao Belgorod o que não faz sentido nenhum esse tipo de coisa se realmente a Ucrânia fosse fazer cinco contra-ofensivas a quinta certamente seria aqui no Oblast de Luhansk ou então aqui em Herson pelo sul não faz sentido nenhum atacar em Belgorod o que a Ucrânia ganharia com isso enfim ou seja o que dá a entender é realmente o que ele está dizendo é que não a gente tem que se preparar para essa grande ofensiva ucraniana temos que preparar começar a preocupar mais com a defesa e resistir a isso do que com avançar no primeiro momento ou seja isso daqui é só uma fantasia dele não vai acontecer esse tipo de coisa não tem lógica nenhuma mas indica que ele está justamente querendo arrumar uma desculpa ó galera vamos ter que defender agora temos que preocupar com a defesa coisa e tal não dá mais para avançar tanto e o fato dele dizer que são em cinco direções diferentes é que ele está querendo dizer que olha só não é só comigo não o exército russo também não está avançando não enfim ele está realmente falando para se justificar no final das contas né e continua o processo de segregação do Prigogin dentro da Rússia né muitas muitas empresas e pessoas lá no Kremlin tem evitado o contato com o Prigogin justamente preocupados com a possível implicância do Putin com relação a ele né embora o Kremlin e a elite russa não gostem mais do Prigogin a população russa gosta porque de fato ele é o único que conseguiu alguma coisa avançando ali em Barmut nesses últimos meses né e agora parece que lá na as lojas de móveis lá em Moscou estão vendendo a marreta do Prigogin pra quem não lembra porque que essa marreta é famosa a gente fez um vídeo sobre isso na época teve um prisioneiro do grupo Wagner né um daqueles caras que eles recrutam na prisão que tava lutando com eles e o cara em determinado momento desertou fugiu pra Ucrânia e os ucranianos fizeram ele prisioneiro depois trocaram ele numa troca de prisioneiros então ele voltou pros russos os russos entregaram ele pro Wagner e o grupo Wagner fez questão de filmar a execução dele com uma marreta o cara foi colocado num banco com a cabeça amarrada no banco e explodiram a cabeça dele com uma marreta mais uma visão por que que o Wagner faz isso por que que o grupo Wagner faz isso justamente porque ele domina a tropa dele por base no medo se você não avançar se você recuar a gente vai te matar de qualquer jeito então é melhor você tentar avançar pra ter alguma chance de estar vivo porque se você recuar a gente vai te matar e essa política de medo por mais que seja cruel e coisa e tal acaba tendo algum resultado é um motivo pelo qual o grupo Wagner consegue avançar alguma coisa ali na Ucrânia mas certamente não é algo sustentável porque os prisioneiros o pessoal nas prisões russas já não querem mais ir pro grupo Wagner por motivos óbvios sabem que vão chegar lá e vão enfrentar esse tipo de dilema melhor ficar cumprindo pena e continuar vivo mas enfim em Moscou faz sucesso aqui olha só o pessoal compra mesmo esse tipo de coisa embora e talvez por isso justamente que o Putin esteja tão chateado com o Prigodin o Prigodin em termos de visão lá na Rússia tá muito bem bom uma boa notícia que a gente recebeu aqui o John Kirby que é o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca ele disse que nos próximos dias a gente vai transferir pra Ucrânia aquelas armas que vão ser uma ajuda significativa nessa contra-ofensiva aí nos próximos nas próximas semanas e meses né provavelmente ele tá se referindo a coisas que já foram acertadas antes mas que vão estar sendo entregues nesse momento será que ele tá dizendo os Abrams os Abrams estavam pra chegar lá vamos ver se já chegaram se é isso que ele tá falando né uma outra coisa curiosa os ucranianos recentemente eles fizeram um ataque ali em Zaporizia a gente falou sobre isso né chegaram a atingir as trincheiras russas ali não avançaram foram repelidos mas chegaram a atingir e aí curiosamente eles encontraram um panfleto explicando as 10 regras do combate urbano para soldados russos e algumas delas são bastante curiosas né olha só quando você estiver se movendo em pares ou triplas e caso o inimigo entre entre você e o seu parceiro e os seus parceiros você deve atirar na direção do inimigo ignora que o seu parceiro pode ser ferido o pessoal realmente não tem essa não né enfim você deve atirar na direção do inimigo não importa a presença dos seus camaradas naquele mesmo setor se eles morrerem é azar deles importante atingir o inimigo quando um dos membros do grupo estiver ferido a ajuda médica só será provida quando o edifício estiver completamente limpo para as outras tarefas e coisa e tal ou seja se você se feriu no início da invasão boa sorte aí enfim só para mostrar aí mais os absurdos aí do exército russo né outra coisa curiosa digna de nota que aconteceu foi um adolescente de 15 anos que extinguiu o fogo eterno que tinha em Mojásk uma região lá na região de Moscou e ele chegou ali pertinho pegou um extintor de incêndio aí de pó químico provavelmente colocou ali no lugar da chama eterna né o extintor com o calor da chama acabou explodindo no que explodiu soltou o líquido extintor o pó químico extintor de incêndio e acabou apagando a chama eterna e pior que isso pode dar uma dor de cabeça porque isso aqui provavelmente é alimentado com gás o gás continua fluindo depois pode fazer um bolsão de gás significativo ali na região com isso daqui né bom os Estados Unidos se declarou oposto ao plano de paz da China né isso aqui é só um detalhe operacional aí porque na verdade a China já tinha proposto esse plano de paz já há algum tempo e estava óbvio que não tinha chance nenhuma né o plano de paz da China era basicamente um cessar-fogo cessar-fogo só interessa a Rússia nesse momento não interessa a ninguém na Ucrânia a ninguém no mundo civilizado interessa um cessar-fogo neste momento então só ficou agora formalizado que os americanos não tem interesse nesse plano chinês né é lógico eles não são eles que decidem quem decide são os ucranianos mas os ucranianos também não vão ter interesse nesse tipo de plano e finalmente mais uma vergonha aqui do Brasil o Fachin disse que pode extraditar o espião russo né ah ele condicionou a extradição a garantia de Moscou que mané garantia o cara é espião de Moscou é lógico que ele vai chegar lá ele vai ser bem tratado lá em Moscou o Fachin está fingindo que está seguindo o rito judicial brasileiro né porque o Brasil não faz a extradição de criminosos se a pena no país para onde eles estão sendo extraditados foi uma pena cruel for prisão perpétua for pena de morte esse tipo de coisa né isso é comum em direito internacional né os países só fazem extradição para outros países onde aquele criminoso a pena que ele teria seria uma pena ou a mesma daqui do Brasil ou menor nunca uma pena maior mas esse caso aqui não tem lógica nenhuma porque o cara é um espião russo e eles estão querendo extraditar ele para a Rússia e estão pedindo garantias do governo russo de que o cara não vai ter uma pena grande lá que idiotice é essa não faz sentido isso esse cara tinha que ser extraditado para os Estados Unidos tem que manter ele preso porque ele é um espião russo ele tentou usar o nome do Brasil para infiltrar na corte penal internacional como estagiário lá né eu acho um absurdo isso não deveria extraditar esse cara de forma alguma tem que apodrecer na cadeia tinha que mandar esse cara para complexo penitenciário para as piores penitenciárias do Brasil e deixar o cara lá isso é que é o pena que ele merece é o que eu falo o Brasil tem tanta infiltração russa mas tanta infiltração russa que eu fico me perguntando até que ponto que o Fachin não está dando essa decisão para ajudar os russos até que ponto não chegou nele alguma proposta russa para ajudar eles é óbvio que extraditar o cara o governo russo vai perdoar ele lá é evidente é espião russo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela